Música Vamos agora atualizar as informações de um crime que chocou pela brutalidade. É o caso do assassinato de um casal e o principal suspeito é o próprio filho. O crime ocorreu na madrugada da quinta-feira no bairro Nonoay na zona sul de Porto Alegre. Alaberto Diego Cárcamo Loa, de 72 anos, e Maria Orildes dos Santos, de 56, foram mortos a facadas e pauladas. O filho deles, Daniel dos Santos Cárcamo, teve o pedido de prisão preventiva deferido pela justiça. Ele foi encaminhado ao Instituto Psiquiátrico Forense, na capital, no final da noite de ontem. Música Música